A CIDADE NO BRASIL Razão suficiente? Não passa-se a vida a fugir, Lucie. Porquê? Tens juízo, Edu. Eu ainda sou tua mãe. Mãe, tu estás a dizer a mim para ter juízo. Mãe, vá lá. Nós precisamos de saber se estás grávida. Enquanto não cresceres um bocadinho e aceitares a minha relação com o Pico, este assunto acaba aqui. Tu estás completamente divorciada da realidade, mãe. Deixa-me que eu vou voltar para a papelaria. Não vou deixar, mãe. Nós precisamos de saber se tu estás grávida, ok? Do pai da minha namorada. Eu não sei como é que eu não sei um desequilibrado total, mas calma, porque eu ainda vou a tempo, ok? Mãe, vá lá, mãe. Já pensaste em mim? Já pensaste como é que eu vou dizer isto e tal disso? Olá, meu amor. Vamos ter um irmãozinho, os dois. Ela. Estou, meu amor. Estou. Onde é que tu estás? Estou, estou, Edu. Estou aqui. Desculpa, sim. Onde é que tu estás, meu amor? O que aconteceu? Onde é que te aconteceu? Onde é que te aconteceu? Onde é que te aconteceu? Tu estás aonde? Eu falo contigo pessoalmente. Podes vir até comigo? Agora, por favor. Oi, então, Edu. O que era essa? O que aconteceu? Alice ligou. O que é que ela disse? O que ela disse? Não disse nada, Simone. Vou agora falar com ela. Mas espera-me, mas ela está bem? Está, parece ok. Sim, desculpa, Simone. A sério, eu tenho mesmo... Não, espera, espera. Eu vou contigo. Ok. Eu, desta vez, não quero mentiras. O que é que se passa, senhora enfermeira? Estou farta de conversas da treta. Blá, 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 blá. Tu desapareces durante anos. Voltas casada. Com filhos. E agora resolves desaparecer outra vez. Estás a fugir de quê? Ah, e agora isso interessa-te? É. Sim, eu estou aqui, sabes por quem? Pelos meus netos. Tu não me obrigues a chamar um segurança, Lúcia. É muito simples. Eu tenho de me ir embora. Ou fujo, ou vou presa. Vamos? Eu vou gostar de ver o Pipo. Eu espero que ele já esteja melhor. É este ritmo. Ele tem alta antes de nós lá chegarmos. Ah, as flores. Não te esqueças das flores. As flores. Ah, vamos? Ok, tu. Tu estás em risco de ser presa, mas porquê? Que crime é que tu cometeste? Eu vou-te contar, mas não agora. A minha prioridade não é essa. Não, a tua prioridade, sabes qual é? É dar-me uma explicação. Porque não se trata aqui só de ti, percebes? Não é só a tua vida, é a vida dos meus netos. Porque antes disso são meus filhos. Sim, são maiores e vacinados. Têm vontade própria. A Alice está completamente à toa. O Gabriel anda nervosíssimo, anda desesperado, está inseguro. Tu não podes fazer isso aos teus filhos, não percebes? Não podes fazer isso aos teus filhos. Tens razão, mas quando eu te explicar, tu vais perceber. Afinal, isto é mais grave. Isto não se trata de uma migração de pássaros a fugir do inverno. Isto é uma fuga. Isto é uma fuga, a sério. E eu quero que me expliques porquê. Se eu te disser para onde é que vou, deixa de ser uma fuga. Certo? Então... Olha... Tens aqui a reserva do meu hotel em Sevilha. Satusfeita? Vou-te reencaminhar. Se amanhã fores ter comigo a este hotel, eu conto-te tudo. Vais ter a oportunidade porque esperaste a vida inteira. Estás a falar de quê, Lucia? Vou-te dar a oportunidade de seres minha mãe. De me ajudares. Sem reservas, sem desconfianças. Por amor de Deus, estou-te a pedir para seres minha mãe. Por uma vez na vida, que sejas minha mãe. Se te preocupas tanto com os teus netos, não os queres ver a visitar a mãe na prisão. Pois não? Mãe... Ajuda-me. Eu posso... ajudar-te e impedir-te fugir? Entendes isso? Mas não vais fazer, sabes porquê? Porque se não confiares a mim agora, perdes-me para sempre. Parece-me que essa decisão é a minha, Lucia. Quando é o homem a te contar tudo, logo desites. Ajuda-me.